Polícia, PF Olha lá, o cara da moto agora Aí, ó Fugindo da PF Aí, ó Olha lá, olha lá Voltou de novo, ó Pegou, pegou Eita, bagaceira Olha aí Ó, a PF zona atrás, ó Ó, uma bagaceira, ó Olha que bicho filha da puta, velho Olha lá Olha lá, zigue-zague, dando zigue-zague na polícia Olha lá, olha lá Olha lá, pronto Eita, pegou, olha lá Beijo que você me deu Eita, pegou Eita, pegou Eita, pegou Eita, pegou